Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou pra escola, depois tipo de meses que eu não vou pra escola. Se vocês estão vendo uma máscara preta aqui na minha cara, ignorem, tá bom? Porque à noite eu sempre passo uma máscara preta, que minha dermatologista mandou. Mas enfim, vou lavar o rosto, vou mostrar pra vocês eu me arrumando pra ir pra escola e quando eu chegar lá. Tô um pouco nervosa, porque mano, faz muito tempo que eu não vou pra escola, tipo aula presencial mesmo, tipo... Uau, gente. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo pra todo mundo, deixa o like. E também me segue nas redes sociais. Galera, prendi aqui meu cabelo, fiz um coque bem horrível mesmo. É claro! Tchau, eu ia o meu rosto, vou passar esse sabonete. Todos os produtos que eu mostrar aqui, eu fui na dermatologista e ela que mandou eu usar esses produtos. Então, tipo, antes de vocês comprarem o produto que eu tô usando e tal, que vocês acham que é bom, porque resolveu na minha pele. Vão tomar dermatologista. E é isso. Aí agora eu tô... Começando com esse Cébrium, da Bioderma. Até porque, meninas... Olha! Ele é muito bom, gente, juro. Ele dá um aspecto no rosto, tipo, muito macio. Eu amo passar ele. É o meu produto preferido. Aí eu passo, né? Faço assim, me aplico na parte do osso. Depois eu espalho. Aí tem que passar toda manhã. A minha rotina de skincare da manhã deu uma atualizada, então é bom que vocês já estão vendo que a minha rotina de skincare é na parte da manhã, né? Mas na parte da noite também deu uma atualizada. Tá bem diferente do vídeo que eu fiz no começo da quarentena. Bem diferente mesmo. Próximo produto é esse aqui, ó. Da Vichy. Tem aquele mineral 89, mas pra minha pele eu peguei esse daqui, ó. Que é muito bom. Aqui a minha dermatologista química. Gente, esses dias eu não cuido da minha pele. Eu comi muito chocolate, saí da dieta. Passar uma espinha aqui e uma aqui. Isso que dá, né? Fazendo isso pra secar, gente. Pra passar o protetor solar. Que é muito importante passar o protetor solar, viu, galera? Esse aqui é o que eu passo, é da La Roche. E tem... É 70 de proteção. Sei lá, gente. Mas é esse aqui que eu passo, é da La Roche. Que também foi a minha dermatologista química. Eu gosto muito dele. Tipo, ele não é muito grosso, não é muito líquido. Tipo, ele é a consistência certa pra passar no rosto. Protetor solar nunca é demais, não é mesmo? Gente, juro. Depois que eu comecei a passar protetor, tipo, as minhas manchas de espinha melhoraram muito. Meu rosto clareou muito e ficou muito protegido, né? Do sol e tal. Então, façam protetor. Bom, agora que eu estou com o rosto perfeito de skincare, eu vou pôr o meu uniforme. Depois de meses. E eu não tô preparada pra ver como eu vou ficar de uniforme. Então, gente, eu vou aparecer de uniforme agora. Gente, eu tô de uniforme, meu Deus. Coloquei essa camiseta aqui, que é da educação física. Que normalmente a gente só pode colocar quando tem educação física. Mas eu pensei, meu, não vai ter educação física. Então, eu vim com essa camiseta mesmo. E eu já pareci pronta, né? Maquiada. E com a minha mochila. Tô de tênis. E tô com essa mochila aqui, que é bem antiga. Só que eu falei, eu não vou levar aquela mochilona. Porque eu não tô levando quase nada, né? Tipo, de material. Um caderno, que eu não sei as matérias que vai ter. Qualquer coisa, não tem problema se eu escrever nesse caderno e depois passar pra outro. E meu estojo completo. E é isso, galera. Tô nervosa. Porque, mano, é meu primeiro dia de aula. Não tenho noção disso. Tipo, assim, primeiro dia de aula depois de uma quarentena, depois de uma pandemia. E, gente, queria avisar vocês que eu fiz o teste do corona antes de ir pra escola e tal. Até pra não me arriscar se eu estivesse com corona. E não arriscar outras pessoas. E a minha amiga, ela também fez aquele do nariz lá. Que é o melhor. Minha amiga, que eu vou buscar ela lá na casa dela. E é isso, galera. Eu tô um pouco nervosa. Um pouco não. Um entro porque, tipo assim, mano, eu vou pra escola. Daí que o auge. Ah, e eu não vou comer nada agora. Porque eu não tô com fome. Tipo assim, na hora do intervalo, eu acho que eu vou comer alguma coisa, né? Óbvio. Sei lá. Mas eu não vou comer nada agora, não. Na verdade, o melhor é comer, né? Eu vou comer uma banana. Pra eu não passar mal. Meu café da manhã. Não sabe o que... Nossa, que câmera suja. Bem melhor. Gente, sabe o que eu acabei de reparar? Que eu me maquiei pra colocar máscara. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Quer ver, gente? Que burra, não é mesmo? No vlog passado, eu e o Paulinho fez isso aqui, ó. Ai, o editor. O editor não entendeu nada. Mas vocês entendem, não é mesmo? Um dia eu tô dentro do carro e eu tenho que contar um negócio pra vocês. Quando minha mãe me viu de uniforme, ela tomou um susto, gente. Foi o auge. Juro. Foi o auge do auge. Estamos saindo aqui de casa, né? E vamos pegar a Giovana na casa dela. Pra gente ir pra escola. A casa dela é do lado da escola, então. Tá de brass. Mas, confesso que até eu me assustei. Quando eu ver a Giovana mais uma pessoa de uniforme, eu vou ficar tipo assim. Gente, o que que tá acontecendo? Porque, assim, eu não coloco uniforme desde março. Então, assim, é uma coisa diferente pra mim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, a Giovana tá de uniforme. Amiga, a gente tá indo pra escola. Nossa, depois de... Meses. Tem oito meses. Oito meses. Sei lá, por aí. O que que você tem nessa mochila? Meu Deus, a mochila tá muito cheia. Não. Mostra aí pro pessoal. Vamos ver o que tem na mochila da Giovana, gente. A garrafinha de água, uma coisa mais fitness. Nossa, ela trouxe roupa. Meu caderno. Caderno de sei lá quantas matérias. A toda, né? Eu esqueci de trazer a apostila. Eu não, eu trouxe uma, né? Então você vai me emprestar a sua. Ah, eu trouxe a última. E estojo. E troca de roupa. É. Porque talvez ela vai lá pra minha casa, galera. Ai, que saudade. Assim, amiga? Assim. Assim, ó. Não, mas a gente fez teste de Covid, né? Não, é assim. E deu negativo, graças a Deus, né? Sim, graças a Deus. Amém, galera. Cheguei aqui, Giovana. Vamos pra escola, meu Deus do céu, gente. O auge. Olha o nosso querido monitor. Dá oi. É, dá oi. Pro vlog. Medi a temperatura aqui. Passar álcool em gel, não é mesmo, galera? É isso, ó, gente. Seguindo todos os protocolos de segurança. Aqui no chão tem esse negócio aqui, ó. Limpar, secar e tapetar. Sei lá o que é escrito. E vamos entrar. Ó, gente. Eles tiraram a catraca. Tipo, pra não ter que passar carteirinha. Olha o Kingers correndo. Mantenha a distância. Vai, Giovana. Você primeiro. Ai, sim. Isso. Agora sou eu. Gente, meu Deus do céu. Eu tô vindo pra escola, cara. Gente, ó como tá sendo as aulas. Tem o computador. Professora tá dando aula online. E quem vem pra escola tem aula presencial. Muito legal, ó. Os alunos estão vindo mesmo. Tô amando. Dá oi, Wesley. Dá oi pra cá. Tudo pra mim. A cantina não tem nada. A cantina, gente, não tem mais nada. Mas temos o quê? A nossa máquina. Tem máquina. Oiê. Tem máquina de comida que também tá bem vazia. Aqui, gente, ó. Tá tipo assim, ó. Lugar indisponível. Tipo, que é lugar indisponível, que é lugar indisponível. Aqui você pode sentar, entendeu? Bem legal. Gente, sério. A máquina de sorvete pipoca, gente. Acabou, não tá. Cadê nosso tio, querido? Máquina de refrigerante. Giovana, você tava com saudade? Ah, mais ou menos. Gente, eu tava com muita saudade, confesso. Porque fazia muito tempo que, tipo, eu não vinha pra escola. Então, tipo, mano, é muito diferente pra mim, juro. Vamos mostrar a nossa sala agora pra vocês. Gente, minha professora é preferida. Pro Fih! Que saudade! Tá dando aula online? Tô dando aula. Mentira. Mas eles estão escutando? Tá. Acho que sim. Bom dia, galera. Saudade! Saudade! Tá na minha sala? Sim, minha aula online. Gente, essa aqui é a sala da Giovana. Aí a professora vem pra dar aula online, certo? Ai, que saudade, gente, juro. Beijo, beijos, tchau, tchau. Galera, essa aqui, a sala 15, é a minha sala. Gente, tudo, sério. O povo dando aula. Essa aqui é a sala do oitavo C, eu acho. Gente, é auge, amiga, é um auge. E vou mostrar a parte nova da oficina pra vocês. Aqui é a sala onde os professores ficam. A sala do meu sétimo ano era essa aqui. E aqui, gente, quem lembra que era a quadra? Era, tipo, uma quadra. Olha como que tá, amiga. Tá muito diferente, né? Olha isso. Muito diferente. Eu amei. Aí a quadra é lá fora, tipo, em outro lugar. Mas muito legal, olha isso. Tá muito... Tava bonito, né? Muito, muito bonito, muito diferente. Todo mundo usando máscara, ó. Tudo certinho. Uau, gente. Todo mundo de máscara, encontrei as gatonas, que eu tava com saudade. Gente, como vocês se sentem vindo pra escola? Só com saudade. E você? Eu também. Gente, elas tão tudo uniformizadas. Todas nós, né? Tipo, muito diferente, Júlia. Saudades. Saudades demais. Gente, quem lembra da gincana? Amiga, que saudade. Demais, né? Aqui, gente, ficava o time branco. Você era do time branco, né? Era. Time branco, time preto, time rosa e time verde, que foi o time vencedor, né? Que foi o time que eu tava e afins. O time da Giovana perdeu. Mas tô com saudade da gincana, gente, ó. Aqui é a arena. É bem grandão, né, amiga? É. Que saudade. Aqui é onde é a arena? Não tem, não. Sei lá. Eu não sei. Mas, gente... Ó, aqui também. Álcool em gel. Isso que é a parte de cima. Lá embaixo tem tudo. E ali, ó, os protocolos de segurança. Vermelhinho, tudo certinho. Tudo pra mim. Olha que desenho lindo. Sempre quando eu venho aqui, eu acho esse desenho muito lindo. Do Einstein e afins. Pra vocês, né? Aqui é, enfim, a parte da oficina e tal. Aí aqui, tá sendo... Vai ser a quadra. Ainda tem... Vai ter outra quadra aqui. Mas aqui é a quadra de areia. Olha como que tá lindo. É o CT, gente. Tá muito diferente. Tá tipo... A gente não conheceu essa parte, né? Olha isso. Muito diferente, né? Tá bem bonitinho. Eu gostei. Aí ali vai ter outra quadra. E o oficina aqui. Tudo pra mim. No banheiro das meninas pode entrar, no máximo, três pessoas. E pra você abrir, você abre assim, ó. Pra você não ter... Ai, desculpa. Enfim, pra você não ter que encostar nisso aqui. Você faz isso aqui. E aqui tem uma plaquinha também, ó. Obrigatório uso de máscara. E prevenção de covid. Que mostra pra você lavar a mão, passar álcool em gel. Como que você pode tossir. E aqui, o álcool em gel. O bebedouro mudou. Tirou o negócio de pôr a boca. Só enxergar a garrafinha. Só enxergar a garrafinha. Muito legal, né amiga? Muito diferente também. Gente, eu e a Giovana ficamos na mesma sala. A gente não podia gravar, tipo, as aulas, né amiga? Tipo, tem aulas que são em horários diferentes. Por isso que eu consegui gravar as outras turmas. Aí depois eu tive aula e não consegui gravar. Porque não pode. É, mas a gente tá tendo rodízio, né? E aí, como a gente tem a mesma inicial. Aí, por isso que a gente pode se ver com a mesma coisa. Exatamente. Tchau, tio. Tchau, obrigada. E a gente teve aula de inglês. Que é mais ou menos. Matemática. Matemática. Amanhã a gente tem simulado, né? Que daí eu tinha uma prova. E eu tenho uma prova substitutiva hoje de produção de texto. E a Giovana vai pra minha casa agora. Pra gente gravar uns tiktoks. Gente, agora eu venho aqui num restaurante almoçar. A Giovana tava pegando o que ela vai comer. Eu já pedi a minha comida. E é isso. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho da notificação. Compartilha o vídeo pra todo mundo. Deixa o like. E se inscreve. Não, se inscreve eu já falei, né? E me segue nas redes sociais. Instagram, Twitter e tiktok. Estamos quase completando 100k lá no tiktok. Já completamos 500 mil. Agora a meta é 550 mil, 600 mil. E logo, logo 1 milhão. E é isso. 100 mil aqui no canal, hein? Então se inscreve pra gente chegar logo em 100 mil no canal. Tchau. 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 Tchau, tchau.